Então, após esses dois vídeos, deu pra ter uma noção de como que esse tema é tão grande, é muito maior do que as pessoas ficam dizendo, certo? Tem toda uma imensidão de coisas envolvidas aí. Então, precisa de repente repensar bastante coisa. Aí eu lembro que no outro vídeo eu parei na questão do começo do pensamento ocidental. Ou seja, o grande berço do pensamento da música do Tita que ia vir lá na frente. Só que ainda ia demorar muito ainda. Só pra ficar claro, vamos pensar em datas, a Grécia veio até mais de mil anos antes de Cristo. Só que os grandes pensadores estiveram ali entre 500 antes de Cristo, algo assim, certo? Aí Roma começou depois com o tempo que tomou a Grécia, passou a ser o grande império. E como eu falei, ela continuava com os mesmos, ela tinha os mesmos escritos gregos como base intelectual pra eles. O que marcou muito a Roma é a questão política, a questão de guerra, a questão estratégica, a questão de como construir a polis, a cidade, essa coisa de ter estradas. Roma foi muito forte nesse sentido, organizou, entendeu? De como nunca antes. Mas a questão intelectual, dos pensadores, a questão filosófica ainda era muito... Era grega ainda, certo? Aí eu também estava falando sobre isso e eu queria falar, pra gente chegar no ponto, é o seguinte. A música ocidental, a música erudita que a gente conhece hoje, ela não celebra exatamente o cristianismo. Isso tem que ficar claro. Com tudo isso que eu estou falando agora, a música erudita ocidental, ela celebra o ocidente. Ela celebra o pensamento ocidental. Claro, o cristianismo faz parte do pensamento ocidental. É a fé do ocidente. Mas não é somente o cristianismo que a música clássica, que eles chamam, que nem é clássica, música erudita, ela está celebrando outras coisas também. Ela está celebrando os gregos, Roma e, claro, o pensamento cristão, católico, com certeza. Então, por isso que você vai ver nas peças eruditas, por exemplo, muitas peças de homenagem aos gregos, das histórias, das mitologias gregas. Você vai ver algumas peças ligadas à igreja, outras peças ligadas à história de guerra. Então, ou seja, a música ocidental erudita não celebra somente o cristianismo, ela celebra o ocidente. Por isso que esse papo de que música santa tem a ver com a sua música clássica também não faz nenhum sentido. Certo? Essa música é a música que celebra o ocidente. Mas, voltando, então, como eu falei, Roma, depois que Cristo morre e ela persegue os cristãos, Roma persegue os cristãos depois de séculos de perseguição e não deixando a igreja crescer, mas quando eles viram que a igreja não parava de crescer, mesmo assim, mesmo com a morte dos cristãos, mesmo com toda aquela matança, aquela tortura toda, Constantino entendeu que tinha que trazer a igreja para o lado do Império Romano. E foi isso que ele fez. Então, partia, eu não lembro a data, mas 300 depois de Cristo. Eu acho que é algo assim, eu não lembro, eu não estou falando de datas exatas, mas já fica claro aí que existiu esse processo. Aí, Constantino pega a igreja e traz para o seu lado, para fortificar o Império que já estava em crise. Entendeu? Por isso, a igreja católica apostólica romana passa a existir e a ser a igreja principal do Império Romano e assim do Ocidente. Certo? E essa igreja católica, ela bebe também do pensamento dos gregos. E ela também começa a trazer influências culturais para o Império Romano. Vamos falar agora, vamos puxar mais para frente. Depois desse processo todo, Roma foi passando mais alguns séculos e foi enfraquecendo, foi perdendo força. Os anglo-saxões, é o povo que era da Alemanha, o pessoal mais para cima começou a querer invadir os teutônicos. Então, tinha toda uma guerra de invasão. Como eu disse lá atrás, os impérios invadiam os outros e era a questão de um ganhar do outro para ser mais forte. Então, Roma ganhou da Grécia e a Roma começou a ser muito também ameaçada pelos povos europeus, vizinhos. E chegou um ponto que Roma não deu conta, passados muitos séculos, e caiu. Roma caiu e ficou sob o peso da igreja católica tentar prosseguir com o Império Romano. Que na época só ficou os destroços daquele império, o império também destruído. E a igreja católica, então, começou a tomar a posse daquele império. E, então, começa a Idade Média. Certo? Então, a Idade Média promove, então, uma ideia totalitária da igreja. A igreja sendo como a única verdade. E a cultura, então, passa a ser uma cultura... Eles tentam fazer uma ideia de cultura única. Por isso, o canto católico começa a ser o canto de regra, o canto oficial do Império. Então, a música sacra, a música do canto gregoriano, os cantos das igrejas de vários locais. Porque tinha vários locais também, tinha vários cantos diferentes. O canto ambrosiano, tinha vários cantos de várias igrejas. Então, tinha algumas diferenças. Mas a grande marca aqui eram cantos unísimos. E esse canto gregoriano tentava passar a ideia do céu. Como assim? Era uma música que não tinha compasso, que não tinha acentuações. Buscava ao máximo uma ideia bem, assim, aérea. Não tinha nenhum tipo de ideia terrena que eles buscavam fazer. Às vezes, a nossa igreja tenta colocar... Às vezes, algumas pessoas ensinam que a nossa igreja tinha que fazer uma música que não tenha dissonância, que não tenha nenhum tipo de tensão e tal. Mas eu digo para você uma coisa. A única música que não teve tensão nenhuma e que buscou realmente essa ideia é a música católica dessa época, a única. Nenhuma outra foi como essa. Então, se a gente fosse pensar por essa filosofia, nós teríamos que voltar ao canto gregoriano. Mas também, quando você estuda mais a fundo, você vê que não faz tanto sentido isso, não. É apenas uma estética, uma forma musical que a igreja encontrou na época. Certo? Depois eu posso parar para a gente falar um pouco sobre esse contexto da dissonância. Também tem muita coisa mal explicada nesse assunto aí. Mas, continuando, a igreja católica tomou conta, o canto gregoriano passou a ser a música de regra, as outras culturas foram sendo rechaçadas, massacradas por esse pensamento. E foi dessa coisa toda aí que a Idade Média criou que nós temos esse pensamento de que a música santa é essa música. Na verdade, esse pensamento começou aí, não lá atrás. Então, foi graças à ideia totalitária da igreja católica, desse massacre das culturas, de outras tribos, de outros pensamentos, de outros continentes que eles foram fazendo. É isso que trouxe esse pensamento nosso de que a música santa é essa aí. Certo? Beleza. Mas, continuando, eu estava falando que os trovadores pegaram a música católica e os católicos pegaram a música dos trovadores, começou a ter aquela mistura e começou a ter a música, digamos, mais rica, de vozes e de instrumentação da igreja católica. E, com o tempo, começou, então, a surgir o pensamento da Renascença. Onde eu já estou? Já estou lá para 1400, 1300, 1400. Qual é a ideia da Renascença? Antes disso, os escolásticos, que eram os estudiosos da igreja católica, que usavam, que tentavam formatar ideias filosóficas e teóricas do pensamento cristão, descobriram, redescobriram os escritos gregos. Certo? Os manuscritos dos gregos lá de 500 a.C. Então, eles começaram a pegar esses pensamentos e começaram a formatar diante do pensamento católico. Só que, claro, o pensamento grego não era um pensamento católico, era um pensamento grego. Então, isso trouxe vários vieses. Então, pessoas começaram a ler e alguns começaram a criar teorias fora da igreja, que a gente chama de Renascença. Renascença, como o próprio nome diz, está renascendo o pensamento grego dos grandes pensadores para a humanidade, que a Idade Média tinha apagado, tinha tirado. Entendeu? Então, a igreja católica, de alguma maneira, realmente fechou o espaço para outros pensamentos. Na Renascença, começou-se a descobrir os antigos pensadores e, com isso, passou-se a voltar a ter novas ideias que não fossem só a ideia católica. Certo? Então, a música... Aí, nessa época, a música renascentista, que oficialmente começa a música erudita como nós conhecemos. Entendeu? A Idade Média, lógico, ela puxou o caminho com os cantos católicos. Mas, a Renascença, que é a grande marca do pensamento ocidental erudito musical que nós temos. Que começou a surgir essa ideia da ópera, a ideia da música coral a quatro vozes com contrapontos e tal. E a música instrumental ainda não tinha muita força. Só lá para frente que vai ter. Lá para... O período barroco começou a crescer mais e tudo. Então, assim... É nesse pensamento aí, é a partir daí, 1300, 1400, que a gente começa a dizer que aí sim começa a existir a música erudita. E só para ficar claro, música erudita, a gente tem disso muito errado. Música erudita não tem a ver com música santa, não tem a ver com música nem isso nem aquilo. Música erudita tem a ver com música que você sabe quem fez a música. Erudito vem de Savor, francês, que é música sabida. Ou seja, então, a música erudita é aquela música que você sabe quem fez e aonde foi feita. E música popular é aquela música que era feita pelo povo e que ninguém tinha exatamente noção de quem tinha feito. Por exemplo, músicas folclóricas, a gente não sabe quem compôs. É um exemplo de música popular. Entendeu? Então, música erudita é a música que você sabe de onde vem. Como nós vemos no mundo ocidental, então, realmente, a música erudita é aquela música que foi feita pelo pensamento ocidental com escrita. Qual que é a marca do ocidente? Escrita, domínio, né, da escrita, da língua, de uma forma diferente. Então, por isso que se celebra tanto a música erudita, por causa do pensamento ocidental. Correto? Aí, depois, vai desenrolando aquilo que a gente já conhece, Renascença, que aí trabalha a questão do contraponto coral, a questão que vai, assim, aos poucos, surgindo a ideia da ópera, a música barroca que já traz a ideia do tonalismo. Aí que dá um negócio. Essa ideia tonal, essa coisa da construção musical como nós conhecemos hoje começou no período barroco. Então, ou seja, totalmente, assim, tem muita desinformação. as pessoas falam que, ah, desde o Éden, ou, sei lá, a música certa é desde lá de trás. Não. Essa música como nós conhecemos começa a surgir em 1400, né, 1300 e tal. Então, aí sim, é o pensamento que nós chamamos, que nós temos a coragem de chamar de música tradicional. É a música tradicional do pensamento ocidente após essas ideias todas. Mas existe toda uma tradição antes dessa, que nós não temos tanto acesso porque é a antividade. Então, quando as pessoas falam de tradição, a música do dita é a tradição ocidental, não a tradição do mundo. Entendeu? Bom, acho que, assim, não dá, eu acho melhor a gente ficar por aqui, né, pra gente, acho que deu pra entender por que que esse assunto é tão mal conversado. né, deu pra entender que tem muito mais coisa por trás desse assunto que a gente não entende. Ok? Eu não sei se eu fui tão claro em tudo que eu disse, de uma maneira eu peço desculpa se eu não fui claro em tudo, mas eu digo que eu tô fazendo esses vídeos com todo carinho, tentando ao máximo orientar de uma maneira que fique mais claro a visão da música na igreja, porque, na verdade, eu fico vendo uns vídeos com umas explicações totalmente sem contexto. E isso atrapalha a nossa compreensão sobre o que é música. Entendeu? Certo? Cada um, acho que vocês vão chegar nas suas compreensões daquilo que eu disse e tragam perguntas. Eu acho que esse vídeo é só pra trazer uma ideia histórica. Agora tem muita coisa pra falar, por exemplo, na questão da dissonância. Esse assunto é muito mal explicado na igreja, muito mal conversado e totalmente errado. Estou afirmando que é errado porque é. Depois pode chegar num ponto sobre isso. Mas eu quero dizer que é muito bom falar com vocês. Quero dizer que, se você viu, agradeço. nem todo mundo vai concordar com o que eu estou dizendo. Mas acho que vocês busquem estudar os temas para a gente não ficar tão nessa alienação que está aí hoje. Correto? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Um grande abraço. Um grande abraço.